Até para avaliar um pouco aquela peça que estava do torcedor do Sapa, né? Resultado importantíssimo, a nossa equipe estava precisando de dar uma sacudida, de fazer um bom resultado do quarto de casa. Graças a Deus conseguimos mostrar a força do nosso grupo, conseguimos reverter um resultado que estava difícil no decorrer da partida, mas agora é esquecer esse jogo, já se preparar, porque na quarta-feira temos mais um jogo difícil. Você entrou bem no jogo de hoje, Luciano? Graças a Deus, tive a oportunidade de mais uma vez estar em campo e poder ajudar os companheiros aí. No começo, até a gente pegar o ritmo dos jogadores que já estão jogando, entrar no ritmo do jogo, a gente erra um pouco, mas é normal. E graças a Deus, na hora que consegui entrar no ritmo dos meus companheiros, consegui fazer o gol, consegui ajudar o Denis a fazer outro gol, a gente poderia ter feito mais gols no contra-ataque ali, mas o importante é que a gente tem um grupo muito forte, um grupo vencedor e eu acho que todo vencedor vê nas dificuldades a oportunidade para crescer. O gol é um momento de atraso, né? Luciano? Está ao vivo. Não, é um gol importante. Nossa, eu estou extremamente feliz por ter feito esse gol, porque a cobrança está sendo bastante grande, não só em cima de mim, mas de todos os companheiros. E vocês que estão no dia a dia nosso ali, vêem que eu sempre trabalho, sou um cara sério, eu gosto de trabalhar bastante e venho procurando jogar bem, venho procurando fazer esse gol e realmente esse gol tira um peso das costas e se Deus quiser eu vou fazer de tudo para conseguir fazer mais gols. O primeiro gol, não só pelo primeiro, mas pelo que representou para virar, né? É, sem dúvida. O primeiro gol foi muito bacana e a reação, né? Representou a reação da nossa equipe. Na hora que a gente conseguiu fazer o gol, realmente a gente colocou a bola no chão, conseguiu ir para cima da equipe do central. Eu acho que começou a virada ali. E o que é que representa para você, depois de tantas críticas, principalmente da torcida bem direcionada para você, você entra no jogo, faz uma boa partida, faz gol, o que é que representa essa vitória para você, Luciano? Ah, representa, eu acho que a volta por cima, né? Claro que eu tenho que trabalhar muito mais, tenho que mostrar muito mais ainda com a camisa do Santa Cruz. Mas, sem dúvida, a felicidade é enorme, não só pelas críticas em cima de mim, mas pelo grupo todo, né? Quando a gente não consegue êxito, como foi na Copa do Brasil, a dúvida de ir fora para dentro começa. Mas a gente sempre está tranquilo, com os pés no chão, sempre trabalhando sério para poder dar resposta não só para a imprensa, mas para a torcida também. Legal, você falou agora do poder de reação do Santa, mas o Santa é time grande, é o campeão pernambucano do ano passado. Não é melhor parar de reagir e já mostrar o Gascar e as forças no início da partida e nunca correr atrás do prejuízo, já mostrar a cara e a força do santo? A gente tenta fazer isso, com certeza a gente entra para tentar já liquidar o jogo no primeiro tempo, mas a gente tem que sempre respeitar as equipes que estão do outro lado, tem profissionais, tem jogadores que já atuaram em outras equipes grandes do futebol brasileiro aí também, e não é fácil, hoje o futebol é muito competitivo, está muito igualado, o que nós fazemos no Santa Cruz, o time do interior faz também, são o mesmo trabalho, muda só algumas coisas, mas com certeza a gente tem que melhorar bastante, e a gente vem trabalhando para isso para poder dar uma sequência bacana e chegar entre os quatro primeiros aí. Ok.